3, 2, 1, gravando. E aí, Emílio? Boa tarde a todos. Vai ter reunião agora aqui da equipe Rosetta? Da equipe Rosetta. E a gente já se reuniu aqui, todos os competidores. Essa semana eu sou só diretor de reunião da equipe Rosetta. Tá faltando competição aqui, Emílio? Tá faltando o Jeremi das Véias. E o que você tem que falar agora sobre cada um? Você que é o competidor, diretor da equipe. Você mostra o diretor Rosetta. Qual foi o desempenho do Argil Ramos, o capelão de semana? O desempenho dele foi bom, ele montou bem o primeiro dia. Infelizmente em Dayatuba ele não montou bem, porque ele apanhou um pouco lá, lutou. E dizeram que ontem ele caiu, porque ele ainda tá com a ressaca da pista. Fala aí, Agil. Mas hoje, eu tô um pouco descansado, mas tô doído ainda, um pouco machucado. Mas eu acho que vou recuperar hoje, eu vou pegar um touro, acho que pode, não sei não. E o que você fala do David, Emílio? O David tá montando muito bem, semana atrás ele ganhou um carro zero quilômetro. Ontem ele teve a infelicidade de montar num touro duro, mas, se Deus quiser, ele vai montar num boi bom hoje e vai montar com uma perna só. Ah, e bateu regra de multa aqui em São Paulo? É, não, mas ele vai vender o carro e ainda vai sobrar uns 3 mil pra ele ainda. Vai pagar as multas? Vai pagar tudo, vai sobrar um dinheiro ainda. E se você me fala do medo do Regi Mano, onde o Regi Mano vai hoje? Ah, o Regi Mano hoje vai vender CD. Vai vender CD. Com as duas mãos. Machucado, confundido, mas eu vou fazer bem a venda. E o Tabarelli? Ah, o Tabarelli, infelizmente, montou num touro difícil o primeiro dia, montou de cabeça. Montou bom. De quatro pés no Londo, olha que eu tava ali, ó. Mas bote, graças a Deus, ele montou num excelente animal, montou bonito. Tchau de pé, paludo. Tchau, Juliado. Emílio, aqui eu vou chamar lá no Brown. É, eu vou trabalhar. Cadê? Cadê o Jeremias? Ó, filma aqui, Juninho, agora você vai ser o filmador. Vai fazer o sorteio aqui. Explica o povo como é que é. Porque tem, se não tem um povo que foi na internet, que tem aqui pelo jeito do sorteio. Tem um bonequinho datinho, um bonequinho datinho. Ó, tem um bonequinho datinho aqui agora. Trainha azul e branca. Logo, logo lançando no Rodeiro da Equipe Roseta. E como patrocínio da Bonete, que nós vamos fazer o sorteio agora aqui, vocês podem notar, mostra aqui dentro, ó. Não é no programa contado, não, né? Não é no programa contado, não. Mostra aqui, ó. Ó, tem um número, esse aqui, ó. Esse aqui é 19, entendeu? E as pedrinhas ficam tudo aqui misturado. E não tem fundo farsa, saco, não, filha. O negócio sabe do seu pai, não, né? Vale, vale, vale. Isso aí coloca na internet do seu pai mesmo. Olha, caiu uma bolinha, uma qualidade dessa bolinha. Isso aqui foi de branco. Caiu, pegou meu pé aqui, ó. Peguei aqui, ó. Deve ser o muito bom, né? Você tá mostrando pra mim. Vira de lá pra trás. Sem fundo falso, não tem pedra no zopor, não tem nada. Você pegou, tem que montar. Ah, e o King Air tá aqui hoje, né? Quatro. Quem festou a noite? Oito. Oito. Tá faltando o Jeremias aqui. Oito. Jamie. Doze. Chama o Jamie. Liga no dia. Quem tá é o primeiro de nós do Top Nuca, vai nele. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Ah, ele não falou entrei, vou servir pra você. Tá tudo bem, povo. E o resumo do nosso Rodeio aqui, é o cara que tá liderando o Rodeio, é o cara que menos tá precisando ganhar dinheiro ultimamente. É o Tom José de Souza. É, é o Tomzinho, vocês podem notar aqui, presta no computador ali que eu vou mostrar o filmador ali, que eu vou mostrar direito. O cara tá numa fase aí meio ruim. Essa é a ocasião que ganhou. Então vocês podem ver aqui, ó, como é que tá aqui no computador aqui, ó. É, o Tom José, o Portal Diego, o peão das idades com o Antônio Henrique, o Eduardo, o Lucas Divino, vai ter que batizar o Lucas Divino ainda hoje, né, Emílio? É. O Robson Rodrigues, Luiz Augusto Gaspar, esse sete aqui não caiu de nada, é o segundo dia aqui em Bauru, porque tem o Rodrigo Almeida, Ted Flora, Cláudio Marcelino, Montanha, Morro, Serra, Júnior, Zé Roberto, David, Barretinho, Leandro Tabarelli, Argel Ramos, Ronaldo de Souza, Coutinho, em décimo sétimo, Jeremias Gomes e Mauro Caetano. São 19 cowboys, vocês podem notar que estão 19 touros, ó, Urso Branco, Ciclope, Haiti, Gato Mestre, Fim de Noite, Bin Laden, Pinóquio, Fora da Lei, Rasqueado, Taturana, Fantasma, Congresso, Carioca, Dramático, Quebra Mola, Rock'n'Roll, Pedágio, Dorjean e Comentário. Então agora, então, o King Air é o touro bônus da noite. Esses são os touros da noite, da terceira noite do Lula. Terceiro round que você estaria em jogo. Não, terceiro round é coisa dos americanos. Isso. É a terceira noite de rodeio. Esse povo fala, não, não é vento, não é vento, não é vento, não é vento, não é rodeio. Rodeio. Rodeio, sorteio, vai. Elton José de Souza, o touzinho. Tira lá o boi do homem, gente. 18. 18, vamos filmar aqui, ó. Ele vai montar, ele vai na cabeolete, ó. 18, ó. Dorjean. Dorjean. Só vai mexer o pescoço. Não. Diego Fernando. Oi. Oi. Número 8 é o fora da lei da livramento. Matou. Antônio Henrique Gavioli. Fora da lei, vamos a ajeitar, mas a gente não dá pra. 6 ou 12, né, direito? O mesmo. Vim lado, original. Eduardo José Fernandes. 16. 16 é o Rock'n'Roll, Neto Ger. Lucas Divino. Robson, Goiânia, 17. Pedágio, Neto Ger. Lá no Goiás a gente tem pedágio, a gente vai ver o pedágio aqui. Robson Rodrigues, o molequinho da Tim. É o molequinho da Tim, agora o tour dele. Expectativa. Que nótio. Que que é isso? Vem de contramão. O negócio não tá fácil, é muito difícil a contramão aí, irmão. Luiz Augusto, 19. Comentário. Rodrigo de Almeida. Se quiser que eu faça um abraço. 10. 10. Tá a Turana, muito bom também. Muito. O Belo não tá com as boas pernas hoje. Hoje é isso que ele multa. Não pode expor em Aguatais. 1. 1. 1. Urso. 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 3. Haiti. Original. Começou. Dave Alves. Tem que formar a cara do espinhão pra que a expectativa. Dave Alves. Aqui ó. A cara do Gilmar. A cara do Gilmar. Original. A expectativa. O Gilmar Pimenta. O Morte. O Morte. Meu Deus. A cara do Morte dele. Quebra a Mola. Jesus amado. Gilmar Pimenta. Olha o Ogro. Filma o Ogro lá. 4. Gato Mestre. Na mão. Na mão. Na mão. É o Goi. O Ronaldo. O moleza, Poutinho. É bom? Ronaldo. O que que é? É o Espírito. É o Espírito. Qual que é o nome da Péu? Dramático. Dramático. Nossa. É o Goi. Esse é o Goi. Não. O que é? Mano. Agora o Casmo. Livramento. Vamos fazer a conta também. Agora o Casmo. A cara branca. Puto. Uh. Quem tá pegando o Gilmar Pimenta? O que é o Gilmar Pimenta? O que é o Gilmar Pimenta? O Gilmar Pimenta? O Gilmar Pimenta. O que é o Gilmar Pimenta? O Gilmar Pimenta? O Gilmar Pimenta. O Gilmar Pimenta. O Gilmar Pimenta. O Gilmar Pimenta. Então vamos entrevistar aqui o Morte. O Pião mais engraçado. A Gil Ramos Bezerra. O que que você tem a falar, Gil? Vai no Boi Preto lá que o David montou. Pretinho. Ah, não sei não. Aquele Boi é meio pobre. Mas vem pra um lado, vem pro outro lado. Mas você vai parar? Vai cair? Você não vai montar? Você tá com medo? Não tá? O que que você acha? Eu tô meio doído de pé. Vocês machucaram demais. Mas eu vou parar neles mesmo. Então tá bom. Mas ele é um boi muito pequeno. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa sorte. Estamos aqui com o Pião Mandioca. Um dos piões mais comentados do rodeio da Expo Bauru de 2011. Vai num excelente touro. O gringo. Americanizado. Urso branco. O que que você acha, Mandioca? Do touro e o que que você tem a falar pro povo aí? Vai ter bom, né? Que ontem eu pisar no meu cucurucu, mas hoje Deus vai pisar não. Vai parar? Se Deus quiser. Eu vou meter outro. Aí é bonito. Negão, qual que é a expectativa de vender duas mãos de CD hoje? Muito grande. Espero que o lucro seja bom. Vai reverter esse lucro em churrasco lá na Caixão Ascarim que nós fomos hoje. Nossa, papé, é pra lucrar. Éder Barreto tava bom no nosso, montou num touro difícil, merdinho, montou num mais difícil. Ontem, infelizmente, ontem ele não foi feliz. E hoje vai num bom touro. O que que você fala, Barreto, pro povo? Eu meti a roseta nele, né? Rasgar a tela. Rasgar a tela dele, então. Também. Então, o David parou num boi preto, se pôr no contramão, uma máquina, no primeiro dia, ontem montou num dos bois mais duros do evento. O que que você tem a falar hoje, David? Qual que é a expectativa? O homem que mais tomou multa no estado de São Paulo até hoje. É, eu tive a felicidade de cair ontem, mas hoje é roseta volou um dois. É isso aí, David. E aí, Gilmar, pimenta, ogro. Olha a cabeça dele. Olha que bonita. Vai na câmera aqui. Primeiro dia você montou num boi duro, difícil, pulou contra a sua mão. Ontem você afogou um boizinho mais novo. E hoje você vai no excelente touro que deu a segunda diária, o primeiro dia. E roda na sua mão, 90%. O que que você tem a dizer? O que que você tem a dizer? E sem medo, com a corda apertada? Com sempre, o primeiro dia que eu vim montando. Não vou bambiar pra nenhum. Ah, mas o primeiro dia você apertou. Ontem você bambiou. E que jeito que é isso de hoje? Hoje é tornado. Então é isso aí. Leandro Tabarelli, o cara que foi pra Bahia de Uno e acompanhou o povo. O que que você tem a dizer? Infelizmente, você montou num boi muito difícil, primeiro dia contra a mão. Ontem você montou numa Elevianinha. E hoje vai numa máquina. Fino, o que que você tem a falar pro público? Ah, meteu o pau da brecha amanhã, né? É, já tá bom, né? A cota de cair de boi da semana já passou. O bonequinho da Tim tá com as duas paradas. Tá no top 5 do rodeio. O que 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 você tem a dizer, Fino, pro público? Pra cima do boizinho de parar. O bonequinho é viver sem fronteira. Botou com a perna só, então. Ronaldo, Coutinho e Espinho falaram. O homem mais sistemático. A cara da fera, o capitão da equipe do Tocantins, ele, o Laíde. O que que você tem a dizer? Ontem, infelizmente, você não montou num boi mais difícil da noite. E hoje você vai numa excelente touro, a espora quebrou, você já arrumou. E aí? É, a espora também. É, então. Eu acho que você vai ter que agarrar firme hoje. Ganhar de arca, o povo não tá acostumando a dar roupa pros outros aqui, não. Vou mandar de cueca hoje. Então tá certo. Esse aqui é o primo do Catimbá, o outro é que parece. Tá com as duas paradas, tá no top 5 também, do rodeio. E vai num bom touro hoje. O que que você tem a dizer? Roseta mesmo. E tá disposto a parar em todos os touros e ganhar um prêmio? Isso aí. É banheiro. Você quer montar no bonde ou no King Viage? King Viage. Ah, se for no bonde, já tá com 750 ganhos. E é isso daí. Um abraço. Boa sorte. Ah, peraí. Vira o rosto, tá vendo o nariz. É o Juninho. Bom, hoje eu vou marrar a mão, minha, meia assim, ó. Que eu vou dar diário e eu não quero montar no touro bônus. Que jeito você vai marrar a mão? Na ponta das unhas. Corda nova. Corda nova, não. Não vai passar cedo de jeito nenhum. Não vou passar cedo de jeito nenhum, porque você já viu, né? Ó, você é desse jeito, amigo. Ó. Ó, mostrando como o cumpião vai montar. Não, não disposto a montar no bônus. O bônus. Olha lá. Se eu ver que ele não mediu o balvo, eu vou pular de cima. Que eu não quero. Mas o bônus aqui no moço já tá ganhando 500 já. Mudou a história. Vai ganhar 500. Não, tá ganhando 500. Mudou a história. Ah, já vai montar ganhando 500. Se for pra montar ganhando, já montar ganhando. Que jeito é? Não, montar ganhando é diferente, né, tio? Aí vai pro tudo ou nada, né, tio? Aí ele vai pra morte. Ontem não deu muito certo, que lá não foi... Aquilo lá não... Não acontece sempre, não é imprevisto. Ah, ali. É verdade. Passou de duas voltas aí, só por Deus. Só por Deus. É isso aí, Henrique. Tem que esperar o Jeremias, a estrela maior do Jeremias. Não tô bem nesse ordem aqui. Não tô no quarto dele.